Boa noite, meus caros amigos que hoje estão se dispondo aqui a estar presente nessa aula inaugural a respeito do tema Astrologia Hermética, que é um tema que vem assim trazendo um lado do estudo da Astrologia, que tem origem nos princípios herméticos, mas de uma forma um pouco diferenciada do que normalmente a gente encontra na literatura em geral, na literatura astrológica, onde a base é sempre só aqueles princípios no sentido mais filosófico, no sentido mais da amplitude do funcionamento da Astrologia, como o que está em cima e como o que está embaixo, e outros princípios das marés, o princípio das vibrações, tudo isso são os princípios que norteiam, ou nos dão base para o entendimento do funcionamento da Astrologia. Mas eu vou hoje mostrar para vocês uma dimensão um pouco mais profunda do que a gente pode obter, conhecendo alguns dos conceitos e conhecimentos herméticos, a gente pode utilizar na interpretação de mapas astrológicos com uma visão que naturalmente tem o seu conteúdo espiritual, mas dentro de uma espiritualidade ligada ao Hermes, não tanto assim a Kabbalah, ou ao hinduísmo, ou outras coisas que às vezes a gente vê também presente, ou mesmo a mitologia greco-romana, no caso aqui nós vamos estar olhando mesmo o sentido dos conhecimentos, ou dos conceitos herméticos. Mas para falar disso, primeiro eu preciso falar de Astrologia. Nós podemos dizer que a Astrologia é um saber milenar, e é porque há milênios que se fala de Astrologia, que estuda as correlações existentes entre as posições e o movimento dos astros e a vida aqui na Terra. Isso é um fundamento básico da Astrologia, existem outras definições, mas essa é uma definição da Astrologia, vamos dizer assim, comum. Nenhuma Astrologia é comum, mas comum no sentido da mais usual, daquela que nós estudamos e damos aulas corriqueiramente. As bases de estudo são os signos, que para aqueles que não são astrólogos, é importante saber que os signos não são as constelações, levam o mesmo nome das constelações, mas não são exatamente as constelações, porque cada constelação tem um tamanho, e os signos têm um tamanho fixo, que são 30 graus. Então, na realidade, olhando aqui da Terra, é como se a gente visse o Sol passando por 12 constelações, e essas 12 constelações deram nome aos 12 signos zodiacais, que é um conceito para aqueles que forem estudar Astrologia, vão aprender exatamente o que isso quer dizer. Na verdade, cada signo é uma faixa dessa via Solis, que é conhecida na Astrologia, nesse caminho do Sol, nesse caminho da vida. Os astros que são utilizados, fundamentalmente, são do nosso Sistema Solar, básico, mas se utilizam as chamadas estrelas fixas, que são todas aquelas outras aí das constelações, realmente, e o posicionamento delas dentro desse zodíaco, e aqui também projetado aqui na Terra. Naturalmente, as coordenadas na Terra são fundamentais, porque todo o estudo astrológico tem como base a projeção em um ponto definido aqui na Terra, definido no tempo e no espaço, então, uma coordenada na Terra, mas uma coordenada de tempo também. E os aspectos são os ângulos formados entre os astros, que são uma distância de longitude celeste, por exemplo, uma distância de 60 graus, então, se chama cêxtil, uma distância de 90 graus, é uma quadratura, e assim a gente elabora todo o conhecimento que se aplicará no mapa astrológico para efeito de interpretação. Então, os signos, conforme eu falei, são 12 signos, ares, touros, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Esse é o nosso, as 12, os 12 signos que dão, então, origem aos estudos astrológicos. E olhando daqui, como se a Terra estivesse aqui no centro, e a gente estivesse olhando da Terra como se, então, o movimento do Sol em relação à Terra. É, na realidade, o movimento da Terra em relação ao Sol. Nós temos também, explicando aqui, a imagem não é muito clara, mas olhando aqui da Terra, imagine essa linha aqui, é o caminho do Sol, né? Como se a gente visse o Sol caminhando ao longo do ano por esse caminho, e a Terra que está caminhando. Então, ele vai passando por cada uma das constelações e define, então, os signos a partir daí. Na ilustração aqui à esquerda, é um pouco mais, talvez, simples de se observar. O nosso sistema solar, como eu disse, é importante saber que daqui da Terra, nas medidas astronômicas, o Sol chega a representar 98, aproximadamente 98% de todo o sistema solar. é o próprio Sol. Isso é muito interessante, porque, olhando daqui as esferas que a gente vê no Sol, no céu, né? Pelos telescópios e tudo, mesmo a olho assim, diretamente, é o tamanho de cada... Aqui está a proporção do Sol e cada um dos astros aqui, né? É bem interessante como as dimensões astronômicas são, como se diz, né? De tamanhos muito grandes e, portanto, são astronômicas. E as estrelas fixas, que eu estou dizendo, nesse céu aqui, que a gente olha daqui, e tem uma série de estrelas que são também estudadas na astrologia, com determinadas aplicações. As coordenadas na Terra, baseadas em latitudes e longitudes, né? A gente tem o posicionamento onde se projeta aqui na Terra. E os aspectos, conforme eu disse, é os ângulos formados entre os planetas. Eu gosto de ressaltar que foi feito um estudo há muitos anos atrás, saiu até numa revista científica, Nature, um estudo a respeito da energia que o Sol emana para a Terra, das explosões solares e outras energias que vêm do Sol. E se chegou à conclusão que, conforme o ângulo formado entre os planetas, havia uma maior ou menor intensidade da transmissão dessa energia. E os ângulos que são utilizados na astrologia se destacaram como aqueles que há um aumento significativo, uma variação significativa nessa emissão de energia do Sol. É óbvio que o artigo não fala de astrologia, mas para quem conhece a astrologia, ao identificar os ângulos ali, sabe também que está relacionado a esses... e no final a gente desenha, então, um mapa astrológico, onde estão aqui os signos, por fora, essas áreas definidas com número aqui são as casas terrestres, baseadas nas coordenadas, e esse desenho a partir de símbolos são os astros, que a gente posiciona cada um num lugar, e as linhas internas são os ângulos formados, então, entre esses astros. Por exemplo, esse mapa é o mapa astrológico do Brasil. Nós podemos fazer o mapa astrológico de qualquer evento, desde que ele seja definido num lugar, que a gente saiba coordenar a latitude e longitude daquele lugar, e tenha o horário preciso para calcular aquele mapa. Com isso, a gente calcula o mapa astrológico para aquele momento. Então, existe o mapa do nascimento das pessoas, que é o que a gente utiliza, mas as pessoas procuram, ah, meu mapa astral, meu mapa astrológico, é o do nascimento. Mas podemos fazer mapa do país, como o caso do Brasil aqui, o momento da independência do Brasil, mapa de empresas, mapa de aula, podemos fazer, mapa de qualquer coisa nós podemos fazer, desde que a gente saiba a hora e o lugar em que aquele evento está iniciando, está acontecendo. E, a partir daí, a gente tem os significados. O que cada coisa dentro do mapa astrológico significa? Os signos, eles trazem uma qualidade. Quando diz, ah, eu sou canceriano, o outro diz, eu sou leonino, está qualificando esse eu da pessoa, qualificando em termos de como é que aquilo se apresenta, como é que se expressa. E os astros já denotam energias de ação. Por exemplo, Marte é a luta, a conquista. Aí, se o Marte está em um determinado signo, é a qualidade daquela conquista. Como é que a pessoa vai agir? Imagine que o Marte represente uma espada para a luta da vida. Dependendo do signo em que esse Marte estiver, é a qualidade da espada. Tem umas que são de aço, de ferro, outras são mais de alumínio, outras são, entende? É a qualidade daquela condição no mapa. E as casas terrestres representam os campos de ação, quer dizer, aonde é que as coisas vão acontecer. Porque elas acontecem aqui na Terra. Então, existem os signos no céu, vamos chamar assim, mais longínquo. Aí, os astros estão mais perto, ligando esse céu zodiacal com a nossa Terra, que é o campo, então, os campos de ação, onde as coisas acontecem. E os ângulos entre os planetas representam as inter-relações entre as energias de ação e as qualificações dessas energias de ação. Por exemplo, quando Marte, dando o exemplo, eu disse que é uma espada, se ele forma um ângulo tenso, um ângulo difícil, como Mercúrio, por exemplo, que é o planeta da fala, é sujeito a pessoa ter uma fala muito afiada, uma fala que corta, ou, dependendo da qualificação de cada um desses astros, pode ser que a pessoa corte a própria fala e, às vezes, nem fale com muita facilidade. Então, dando um exemplo, assim, bem geral, bem simples. Então, seguindo aqui o Stephen Arroyo, que eu acho que é um autor muito legal, para aqueles que estiverem começando na Astrologia, podem ler o Astrologia e Psicologia, Os Quatro Elementos, é onde tem essa explicação que eu vou dar aqui. Então, o Sol, ele está ligado aos princípios da vitalidade, do ego, o eu interior, radiante, nome bonito, o eu interior, aqui, irradia, para os outros, e os valores essenciais da pessoa. A essência da pessoa representa o Sol, na interpretação da Astrologia comum. E o Sol gera, então, os anseios de ser e de criar. Esse é o fundamento. Todos nós temos esses anseios, que, naturalmente, se traduzem também por necessidades a serem satisfeitas, necessidade de reconhecimento e de expressão. Então, até aqui, todos nós temos isso. De que maneira? De que maneira? Conforme o signo que a gente tiver, essa vitalidade, esse anseio de ser, de criar, as necessidades de reconhecimento e de expressão, vão estar o quê? Qualificadas. Num signo de fogo, por exemplo, a vitalidade, o ego, é mais radiante, vamos dizer assim. E a necessidade, tanto de expressão, quanto de reconhecimento, também. Então, é assim que é a base. Agora, o que acontece? Quando a expressão é negativa, é o orgulho, a arrogância, depende desse posicionamento do sol no mapa da pessoa. E quando é positivo, é aquilo, irradiação do próprio espírito, o fluxo criativo da própria pessoa e tal. Então, o livre-arbítrio está aí, a pessoa identificar se ela está no caminho, vamos dizer, de orgulho, de arrogância, ou se ela está no caminho mais criativo, um caminho mais de irradiação do seu próprio espírito. Isso vai depender da configuração do mapa e, naturalmente, do grau de consciência de cada um. Por quê? Porque a pessoa, todos nós, nós temos que conhecer nós mesmos e perceber aonde nós estamos inseridos. A partir daí, a gente tem livre-arbítrio. O direito de ter livre-arbítrio, todos temos. Agora, para ter e exercer é preciso ter esse conhecimento. Eu preciso me conhecer e preciso conhecer o ambiente que eu estou para poder caminhar, me manifestar, me dirigir, e aí, indo do negativo para o positivo, naturalmente. a lua, na interpretação comum, o sentimento do eu subconsciente, a gente diz a ligação, os sonhos, a conexão entre o consciente e o inconsciente, as emoções, o instinto, as reações instintivas, tudo está ligado à posição da lua no mapa. Por isso que a gente diz, a pessoa é de um signo, mas tem a lua em um outro determinado signo. E aí, os anseios de sentir apoio e nutrição interior, eles são identificados pela interpretação da lua no mapa astrológico. Portanto, as necessidades que a lua representa, a necessidade de sentir-se bem consigo mesmo, de ter equilíbrio emocional. Eu estou colocando aqui uma coisa resumida para a gente entender e depois nós vamos comparar isso com a visão hermética. E, da mesma maneira, as expressões podem ser negativas de insegurança, sensibilidade excessiva e uma série de outras expressões que, quando o emocional da pessoa não está bem, a gente vê acontecer. Ou expressão positiva, quer dizer, a pessoa tem um contentamento interior, tem uma receptividade para as coisas da vida e de si mesmo. Isso tudo, então, observa-se pela posição da lua e toda a configuração. A lua, em que signo ela está, em que casa ela está, quais os aspectos que ela recebe, tudo isso entra no conjunto. A fase da lua que a pessoa nasceu, quer dizer, o quarto da lua que ela nasceu, ela nasceu na nova, crescente, cheia, minguante, qual o quarto? Tem também a sua interpretação. E o ascendente, que é o signo que estava no horizonte leste, no momento do nascimento da pessoa, em ascensão lá pelo giro da terra. ele representa a personalidade exterior, a pessoa, o corpo, e na psicologia se diz a máscara social, como é que a pessoa se coloca perante os outros, é a persona, na psicologia yunguiana. E, naturalmente, é os anseios de estar presente e da própria existência, no corpo, estou aqui, estou existindo, estou presente aqui, estou existindo. e a necessidade que gera de aceitação social e reconhecimento, tanto estético quanto reconhecimento pessoal. Não fosse verdade isso, a gente não tinha tanta coisa ligada à moda, tanta coisa ligada à estética pessoal, estética, enfim, o mundo gira bastante ao redor desse corpo, que é o ascendente. E aí, as expressões podem ser as negativas, como a gente observa, a vaidade, o materialismo, são consequências de uma coisa que não está legal com relação à ascendente da pessoa. E positivas é a pessoa entender que esse corpo aqui, essa personalidade, tudo, é um veículo de expressão da energia solar. Que energia solar? Da posição do sol no mapa da gente. porque usando a simbologia de que o sol representa 98% de todo o sistema, imagine-se, olhando o mapa astrológico individual, se o sol daquele mapa não brilha, quer dizer, o eu da pessoa não brilha, não encontra expressão, não encontra radiação, o sistema solar não vai existir. e aí a pessoa não encontra um caminho de felicidade, de realização, que é tudo isso pautado no sol. O sol representa a realização, o sol representa a satisfação, o sol representa o brilho pessoal. Agora, feito esse alinhamento, acredito que boa parte dos senhores que estão assistindo aqui já são astrólogos e isso que eu falei é elementar, mas tem outras pessoas que podem estar começando ainda na astrologia, então é bom a gente mostrar essas coisas, principalmente numa aula aberta, onde são bem-vindos todos aqueles que quiserem. Então, numa compreensão espiritual, essa amplitude da astrologia é bem maior. Por que ela é maior? Porque a gente vai olhar alguns conceitos herméticos essenciais para poder entender. Não existe um conceito de nous cósmico ou prima matéria, o conceito de Deus incriado e Deus criado. Mente, luz, palavra, isso são termos que são estudados e definidos dentro do hermetismo. Dentro do hermetismo, assim, o Hermes Trismegisto, temos duas obras, digamos assim, o Diálogo entre Mente e Poemando, que é hermética, o Corpus Hermético, vocês podem comprar, isso vende com facilidade na internet, tem diversas traduções, e a Tábua de Esmeralda que até música virou lá do Jorge Ben na época, que era Jorge Ben, hoje é Jorge Ben Jorge. Então, o que é nous cósmico, prima matéria? É o conceito de que existe uma essência, eu vou falar de um jeito para a gente entender, existe uma essência que é a base de tudo. é desta essência que tudo é criado. Então, existe um Deus incriado, que é o princípio de tudo, o princípio, e foi criada, então, uma condição que é chamada de Deus criado, a condição para que a manifestação acontecesse, para que tenha os astros, para que tenha a terra, para que tenha nosso corpo, para que tenha as condições para que a gente espiritualmente possa viver. E, eu pus ali, mente, luz e palavra, porque, assim, logos, então, astrologia, logia, vem de logos, que é o conhecimento dos astros, o estudo dos astros, mas essa palavra também representa a palavra dos astros, e também representa a luz dos astros, e também representa a mente. Então, no hermetismo, a mente, a palavra e a luz são, vamos dizer, vibrações, são conceitos que se interligam. Por isso que, no princípio, era o verbo. Está lá, no princípio, era o verbo. E aí, tem toda aquela sequência. Por quê? Porque é a luz da palavra. Então, a astrologia passa a ser o quê? A palavra dos astros, a luz dos astros, enfim, uma maneira, né, de dizer. Dessa forma, eu defino, eu não defino, não estou dizendo que está certa, mas é a maneira que eu vejo. É a linguagem cósmica das leis da natureza a partir da criação do homem e do cosmos. Por quê? Porque exatamente estabelece essa conexão entre esse cósmico, entre esse Deus incriado que gerou um Deus criado, que é o cósmico, e permite que a gente compreenda a conexão entre essa criação e a nossa vida. Então, a natureza, as leis da natureza. A astrologia, ela está baseada nas leis da natureza, dessa natureza aqui. e, portanto, eu considero que a ciência oculta estuda as interações que existem entre Deus, o homem e o universo. Por que que a ciência oculta? Porque existe uma astrologia, como eu disse, aquela astrologia comum, é uma astrologia que serve muito bem à humanidade no sentido de que estabelece as interpretações, as leituras de mapas, auxilia as pessoas no desenvolvimento da vida, no âmbito da psicologia, no âmbito da saúde, no âmbito dos negócios, no âmbito da vida como um todo, nas análises de política, do mundo, enfim. Mas, por trás dessa expressão mais comum, existe uma linguagem oculta. Por que oculta? Porque ela não está expressa. É preciso conhecer os conceitos herméticos com maior profundidade para poder chegar nessa visão desse lado oculto das coisas. Da mesma maneira que quando a gente conhece o significado, vamos dizer, vou falar um determinado idioma, eu preciso conhecer o significado daquelas palavras para poder falar adequadamente. E aqui também existe um lado oculto para ser desvendado, para ser descoberto, para que a gente possa chegar a uma compreensão mais ampla de cada condição astrológica. É óbvio que esse lado oculto envolve uma visão de espiritualidade, mas não uma coisa de espiritualidade no sentido, desculpe aí, as pessoas, no sentido piega, sabe? De coisas assim, muito em aspectos de religiosidade, coisas da espiritualidade no sentido da ligação com o Deus, com o superior, com o universo. Então, é dessa maneira que eu defino a astrologia hermética. Eu vou falar da tábua de esmeralda, que existem diversas traduções, mas só falar nessa aula para vocês verem a dimensão que as coisas podem tomar. Então, ele diz assim, verdadeiro, abriu uma janela aqui, tem diversas traduções, tá? Não estou pegando uma aqui. Verdadeiro, sem falsidade, certo e mais do que real, o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo. Até aí, na astrologia, a gente fala, o mundo todo sabe disso aqui. Todo mundo fala, está em cima, o mundo está embaixo. Aí uns relacionam o sistema solar com o núcleo do átomo, e os elétrons, aí e tal, em cima, embaixo, enfim, cada um é livre para pensar o que quiser. Mas o que eu quero destacar aqui é que o que está em cima é como o que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa. O que é essa única coisa? É aquele Deus criado, aquela matéria-prima, que não é matéria, é prima-matéria, é uma terminologia sinous, que é a mente cósmica. por isso que o que está em cima é como o que está embaixo, porque a substância, o substrato, a essência do que está em cima é a mesma essência que está aqui embaixo. Muda o grau de densidade energética e vibracional. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. Olha, é um conceito muito interessante, todas as coisas vieram do um, isso acho que todos nós estamos cientes, existe um Deus que criou tudo isso que está aqui, então vem todo mundo desse um. Mas todas as coisas são únicas por adaptação, por quê? Porque essa essência, essa substância, essa prima matéria, ela vem tomando formas únicas, adaptando o quê? o plano espiritual ao material. Então existe uma forma única, material, em que a presença do Espírito se manifesta. E aí diz assim, o sol é o pai, a lua é a mãe, o vento o embalou em seu ventre e a terra é sua nutridora. Aqui está falando essencialmente da encarnação do Espírito. Então está dizendo sol, a lua, o vento, falando desse movimento do Espírito, que ele vem aonde? Para a terra. Por isso que a terra é nutridora, ela que vai nutrir o aspecto material para a adaptação do Espírito naquele aspecto. O pai de toda telesma do mundo está aqui. O pai de toda telesma é o seguinte, é Deus, está dizendo Deus, se o poder é pleno, se é convertido em terra. Obviamente, presença de Deus. Mas aqui está falando exatamente que cada um pode ter essa presença de Deus e pode ter esse poder se ele for convertido aqui em terra. Convertido o quê? Se aquela vibração, aquela energia, aquela condição se manifestar, é o poder da pessoa, manifesto, que é o poder de Deus. então ele diz como que vamos fazer isso? Como é que nós podemos fazer isso? Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente, com grande perícia, que é o que os alquimistas fazem, isso também é uma obra alquímica, mas a alquimia só existe em conjunto com a astrologia. Não tinha alquimia sem astrologia, não tem alquimia sem astrologia. O alquimista, se não souber a astrologia, não é um alquimista. Então, separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente, com grande perícia. O que ele está falando num sentido amplo assim? É saber de seranir o que é material do que é espiritual. Aí sobe da terra para o céu. O que sobe da terra para o céu? O espírito, quando a gente desencada, ele vai para cima e desce novamente a terra, quando encada, novamente. E aí ele recolhe as forças das coisas, superiores e inferiores. Por que as duas? Superiores e inferiores? Porque quando está lá em cima é superior, mas quando está aqui embaixo é inferior. E o espírito, ele carrega dentro de si tudo aquilo que ele vive. E nós não podemos garantir olhando a sociedade que está todo mundo assim, indo para os superiores, né? A situação não se mostra muito dessa maneira. portanto, o espírito carrega então o que ele recolheu na vida. E aí, quando ele desce, ele vem com o quê? Com essas mesmas coisas. E, desse modo, obterás a glória do mundo. Por quê? Separando o sutil do denso, né? O superior do inferior, sabendo o lugar de cada coisa. E por isso, ele diz que se afastarão de todas as trevas. Por quê? Porque a pessoa fica conhecendo as forças, as forças, vamos dizer assim, que são inferiores, e a força superior, e vai discernindo qual caminho que ele pode seguir. Nisso, consiste o poder poderoso de todo poder. tradução interessante, né? Qual é o poder? Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido. está dizendo o quê? Está dizendo que a força de Deus, desse cósmico, dessa essência que tudo criou, ele vai vencer, vai penetrar nas coisas mais sutis que tenham, enganosas, inclusive, e penetrará em tudo que é sólido, que está parado, que está ali, não permitindo o desenvolvimento. E assim, o mundo foi criado. essa é a fonte de admiráveis adaptações aqui indicadas. Por quê? Vem essa essência e ela permeia tudo. Então, o que está em cima é como o que está embaixo, porque ela permeia tudo. E as adaptações, nós podemos dizer, por exemplo, os ângulos formados entre os planetas no mapa astrológico da pessoa, é uma adaptação que aquele espírito está vivendo para poder chegar nessa glória do mundo. E por essa razão foi chamado de Hermes Trismegisto, pois possui as três partes da filosofia universal. Então, as três partes da filosofia universal nós podemos entender de diversas maneiras. Eu vejo que uma maneira hoje que a gente pode pensar é assim, existe o estudo de Deus, chamado de teologia, dentro da filosofia, existe a alquimia, que estuda as coisas que acontecem na matéria para a elevação do espírito e a astrologia que estabelece a conexão entre uma coisa e outra. Uma coisa ou superior e aqui é o processo alquímico que é o processo da transformação, que é o processo da regeneração, que é o processo de chegar a ser puro, voltar a ser puro. assim, no sentido que se fala do casamento alquímico, do homem com Deus, o reencontro do homem com Deus. Então, a tábua de esmeralda é uma tábua que traz princípios alquímicos, mas essencialmente astrológicos. e o que eu disse da obra solar tá completo, quer dizer, tá completo porque tá tudo aí. Ele tá dizendo a essência da existência humana tá aqui, nisso que ele falou. como é que nós podemos realizar essa obra solar que é fazer o sol do nosso mapa astrológico brilhar na sua plenitude positiva. Na simbologia, o sol que a gente usa na astrologia é um círculo com um ponto no centro. Então, o círculo representa a totalidade e o ponto representa a unidade. Então, a união do um fazer o unido, foi citado lá o único, o único, o unido. Então, esse é o conceito que o sol representa. Ele representa o ponto da unidade, mas ele também expressa-se pela totalidade. E quando a gente olha, imaginem, vocês podem imaginar no seu mapa astrológico, que o seu signo, cada um mesmo, aquele que não é astrólogo, sabe o seu signo, o seu signo é onde está o sol. É o signo onde está o sol no momento do seu nascimento. Olha sob essa ótica de que ele representa a unidade, portanto, pode representar a presença de Deus dentro de si mesmo, mas representa também a totalidade. Que totalidade? O quanto que a gente pode se unir ao todo. E aí, dentro das características do signo, quando elas são direcionadas a este serviço, a este propósito, a vida se torna mais fácil, agradável e gratificante. Dentro da simbologia, nós temos o sol, o espírito, a lua, que representa a alma, no sentido, assim, do ânimo, ânima, e a cruz, que representa o corpo. Então, é um desses três símbolos que dão origem a todos os símbolos planetários. Isso, na aula de hoje, eu não vou explicar esses detalhes, mas a origem de tudo é dessa combinação das relações do espírito com o corpo e a alma. Com o corpo, a alma, com o espírito, cada um no seu lugar. aqui, os católicos, em geral, chamam de alma o que a gente está chamando de espírito. A alma aqui não é aquilo que reencarna. O que reencarna é o espírito. A alma é o movimento do que anima a vida presente aqui para todos. Então, o mapa astrológico do ponto de vista do hermetismo, os signos, eles vão representar ordem, até porque a palavra cosmos, ela quer dizer ordem, ou eidos, o ideal. Então, é dali que tem o ideal, o perfeito. Então, os signos traduzem uma ordem perfeita desse cosmos, do superior, de Deus, pode dar o nome que quiser. E os astros são administradores das potências que se traduzem por virtudes. Como assim, professor? É o seguinte, cada astro representa uma parcela da luz do sol para nós aqui. Então, cada parcela representa um aspecto do poder que são as potências e, na expressão e na expressão da vida, são virtudes a serem desenvolvidas. Ou, dependendo do grau que a pessoa está naquele, vai e recebe da força do superior, do inferior, conforme ela está, são virtudes que são desenvolvidas dentro da pessoa. e as casas onde o campo de ação passa a ser o quê? A encarnação. É o meio e o destino onde a pessoa vai lidar com essas virtudes, onde ela vai poder desenvolver e aplicar as virtudes. E também é chamado de eros, tem o eidos, o aidos e o eros, que é o material, o mais baixo, no sentido da densidade vibracional. E os aspectos vão mostrar a integração das virtudes. Por exemplo, a pessoa tem uma virtude da comunicação muito bem desenvolvida, mas não tem uma virtude ética bem desenvolvida. Então, é sujeito de ser um demagogo, no caso de políticos e outras pessoas, que conseguem mentir e agradar os outros, e os outros acreditam. Então, a relação é a integração entre as virtudes que depois vão causar outras concepções. Dentro do mapa astrológico-hermético também se compreende que a pessoa nasce com aquela configuração porque está dentro daquilo que ela está, da onde ela veio, lá da outra encarnação, da onde ela pode dar continuidade no seu aprendizado e no seu desenvolvimento. Então, comparando aqui a da astrologia comum com a astrologia hermética, os signos, eles, na astrologia comum, qualificam. O leonino é mais expressivo, o canceriano é mais emocional. Ok. Mas, na hermética, está dizendo que é uma ordem. E a ordem pode ser o sentido de organização como pode ser o sentido de ordem. Então, vamos dizer assim, o leonino, ele tem aqui, a ordem é expressis, crie, né, exemplo. no caso do virginiano, organize, coloque método, sistema, é uma ordem, tem que obedecer. Os astros representam na astrologia comum, no dia a dia, a gente fala de energias de ação. E na astrologia hermética, eles são os administradores que vão administrar essas virtudes na vida da pessoa. Ou a pessoa pode buscar neles a forma de administrar suas próprias virtudes. por exemplo, uma pessoa que tenha um planeta Júpiter numa casa três, que é uma casa de comunicação, né, então, o Júpiter é a expansão. Ela vai buscar conhecimento, comunicar conhecimento, alguns são professores, administrando virtudes. E as coordenadas na Terra, onde essas virtudes e esses essas potências vão acontecer. Então, é a encarnação, o meio, o destino. Então, comparando uma coisa com a outra. E os aspectos, as inter-relações, que permite o quê? A integração dessas virtudes, conforme eu expliquei anteriormente. Dessa forma, só beber uma água aqui, porque... na visão espiritual, ou hermética, o sol representa o próprio espírito, a vocação que é a vontade divina, ou a vontade interior da própria pessoa, que é a vontade divina, e a missão que a pessoa veio, que aquele espírito veio viver aqui. Então, já tem uma dimensão bem maior, né? E qual é o anseio? De evoluir e se reabilitar. Reabilitar é um termo usado no... no sentido espiritual de que o espírito se reabilita para poder voltar à casa do pai. E, naturalmente, a necessidade é essencial de se unir ao pai, ao criador. Quando uma pessoa consegue vibrar essa condição no seu mapa astrológico do sol, ele esteja atendendo a sua própria vocação, a sua missão e esteja nesse anseio de evoluir, as expressões são só positivas, porque ele reflete a luz, ele pratica o bem e é reconhecido. E assim a gente vê esses avatares aí da humanidade, pessoas que conduziram a humanidade com uma condição melhor, estão todos dentro dessa expressão positiva. Agora, nós, ao interpretarmos o nosso mapa sobre este olhar, podemos também caminhar de um jeito assim, refletindo mais uma luz, uma luz pessoal. Não se fala assim, né? Eu preciso conhecer mais isso aqui, preciso clarear isso aqui, dá uma luz aí para entender isso aqui, não se fala isso. E tem pessoas que não plenamente na vida, em toda a sua vida, mas num setor, num segmento, numa área, num ambiente, a pessoa faz isso aqui. Se ela está dentro da missão dela, ela vai dentro daquilo que é a missão dela, ela vai trazer essa reflexão da luz, ela vai praticar aquele bem para o qual ela foi ordenada, como diz o nome cosmos. e a lua é a alma, como disse, é o amor verdadeiro, é a motivação. O que que a pessoa precisa se nutrir? O espírito, a nutrição do espírito, né? É esse amor, é o que motiva a pessoa. Se a pessoa não tem esse amor verdadeiro, ela não tem motivação. E, naturalmente, os anseios da lua continuam sendo de amar e de ser amado. Então, aí, podemos ir no aspecto da religiosidade, amar ao próximo como a si mesmo, amar e ser amado. E a necessidade do quê? De nutrir, de gerar, de manifestar, movimentar no sentido da manifestação criativa maternal. Por que esse sentido? Porque a mãe é um crime. A gente sabe que aquele amor materno é uma das coisas mais bonitas que tem, uma das coisas mais elevadas até que se tem. Então, é nesse sentido que a lua pode ser percebida, vibrada em cada mapa astrológico, desde que a gente consiga interpretar sobre essa ótica e trazer para a pessoa por onde ela pode se motivar. e é óbvio quando a pessoa consegue essa vibração desse amor todo, a expressão positiva, o que é? Afeto e bondade. Quantas pessoas conseguem isso em um determinado local? Como eu disse, às vezes não é em tudo, mas em um lugar, em uma parte da vida, em uma condição. E o ascendente, espiritualmente falando, continua sendo o corpo, mas é a encarnação e é o veículo do Espírito. Já explicamos isso, né? E aí, qual é o anseio? De manifestar o eu interior. Então, é muito mais de ser bonito interiormente do que ser bonito fisicamente. Sem negligência para os aspectos de cuidados com a saúde, com o corpo, com o veículo do Espírito, porque ser o veículo do Espírito não é pouca coisa. Vamos dizer assim, o que adianta eu ter um veículo, um carro muito legal, bacana, se eu não cuidar dele, ele vai me deixar na mão, né? Aqui é a mesma coisa. Mas pra quê? O carro serve pra me levar pra lá e pra cá. E aqui, o corpo serve pra que o Espírito se movimente na vida e se manifeste. Então, a necessidade de ação e realização do quê? Da vontade do Espírito, que se tiver alinhado, cumprir com a própria missão. obviamente que quando acontece essa compreensão, as expressões são positivas, porque o corpo é utilizado como um veículo da expressão da missão do Espírito. Não tem outro caminho, não serve pra outra coisa. Só serve pra isso, num bom sentido. Então, eu abri aqui, né? Não temos muito tempo, viu? Pra perguntas, eu tô olhando ali, porque ali eu tenho o que o pessoal tá colocando. Mas eu quero dizer a vocês que tem, a Janaína tá aqui junto comigo, né? Eu vou falar que nós vamos fazer o curso, né? Desse, desse tema que eu apresentei hoje, essa aula, né? Nós vamos detalhar todos esses assuntos pra poder fazer um olhar do mapa astrológico com essa parte que eu dei aqui pra vocês, aqui mostrei, essa parte oculta, né? Então, é nesse sentido que o curso se desenvolve, tá? São quatro aulas de uma hora e meia e o Janaína, põe aí o slide aí do curso, por favor. Não sei se eu... Isso. Então, a primeira aula, nós vamos falar desses conceitos todos que nós falamos aqui, mas com profundidade, né? Pra que a gente possa compreender melhor o que é cada um desses conceitos, sempre associando com o conhecimento astrológico, tá? Sempre associando com as coisas, né? Do mapa astrológico, tá? Vocês podem se inscrever, o curso vai acontecer no dia... Começa dia 21 de julho, tá? 21 de julho, 28 de julho, depois a gente pula o dia 4 e volta 11 e 18 de agosto, tá? Até domingo, agora, tem um valor de 329 reais, podem ser pagos até em 12 vezes, tem, sei lá, os juros do cartão, né? E depois vai ser 349, se eu não me engano. Mas eu vou responder umas perguntas, né? O que muda na sua interpretação do mapa pessoal a utilização dos conceitos remédicos na forma de apresentar ao consulente? Olha, primeiro, depende do consulente, mas em geral, as pessoas me procuram muito pra que a gente identifique, pra que eu identifique, assim, pergunto muito a respeito de missão, de vocação, né? Vocação, às vezes, no sentido de arrumar uma profissão na vida, mas eu tenho atendido muitas pessoas que estão buscando ter mais satisfação com a vida, mais realização, sabe? Se libertar de problemas, de padrões, de repetição, de situações que a pessoa tá vivendo. Então, com o uso desses conceitos, eu consigo, nos casos em que a pessoa também aceita, eu consigo trazer uma ótica diferenciada, porque tudo é mente, a mente é o todo. Então, o trabalho faz com que a pessoa transforme a sua mente. Por quê? Porque ela começa a ver a ela mesma sob um outro ângulo. Então, é nesse sentido que muda pro consulente. Obviamente que depende do consulente, depende da pessoa, a pessoa tem que aceitar, a pessoa tem que examinar e ver por onde ela vai fazer o que ela vai fazer. Para a astrologia de herméticos, o sistema plástico do Zé Tamim é usado? O sistema de cálculo, tanto faz, porque o que depende, se você tá acostumado a usar o topocêntrico, quer usar o régio montano, na astrologia horária a gente usa mais o régio montano, tanto faz. O que nós vamos adicionar na astrologia hermética é significado as coisas. A metodologia de cálculo, de coisa, cada um continua usando aquela que mais lhe convém. Mas o significado de cada astro, o significado de cada posicionamento é que vai tomar uma amplitude maior. Talvez tem mais perguntas aí. para fazer esse curso precisa ser astrólogo experiente? Não, experiente não. Precisa conhecer basicamente signos, planetas, casas de aspectos, né? Então, precisa ser experiente, tá? Como você estabelece uma diferença entre o amor lunar e o amor venusiano nesse contexto espiritual? Então, vou aproveitar aqui, né? Essa já é uma pergunta da astróloga experiente, né? Maria Tereza Carval. muito grato pela sua presença aqui, viu? A diferença que eu vejo é que a lua, ela está associada aos princípios da própria maternidade, da própria maternidade, né? E, então, quando você fala do amor de mãe para um filho, veja na própria natureza, os animais, né? Ele é diferente do amor do compartilhamento, porque o amor lunar é o amor de doação e o amor venusiano é o amor de compartilhamento, por isso que ele rege Vênus, né? E está dentro de um princípio, de uma ordem de trazer o quê? Harmonia, integração e compartilhamento, né? Então, o Vênus traz valores, ele vem, é o Sol, né? A bolinha assim, no símbolo de Vênus, com o, a cruz, embaixo, eu vou tirar um pouquinho essa imagem aqui, pra ficar mais eu mesmo na tela. Então, é um símbolo que é um círculo com a cruz embaixo, o Sol e a cruz. Portanto, as relações do Sol, do eu, da vontade, da pessoa, do Espírito, com a matéria. Então, o amor venusiano é um amor que tem um sentido mais concreto, da materialidade, da expressão do amor nas relações entre as pessoas. E na medida em que o amor lunar é um amor de doação, de geração, né? a lua representando a mãe, ela gera a vida, ela gera o corpo pra que venha o espírito nascer, ou como diz o povo, dar a luz, né? E é um luminar por isso, porque é isso que ele dá a luz. Já Vênus é muito bonita, uma estrela magnífica, né? Mas tem essa diferença. Lógico que tem mais coisa, mas eu preciso continuar aqui, né? Algumas pessoas dizem estar manifestando mais o ascendente. Isso significa que ela está expressando a missão do espírito? Não. Quanto mais a pessoa está expressando o ascendente, mais ela está materialista. Por quê? Eu vou explicar. Eu não falei aqui que a cruz, o ascendente, representa o corpo, a encarnação. Então, ela tem que fazer o sol brilhar por meio do ascendente dela, né? Então, o que que acontece? Quando o ascendente domina, e aí tem gente que diz assim, não, depois dos 30 anos a pessoa fica parecida mais com o ascendente dela. É uma realidade. Por quê? Porque as pessoas estão um pouco, fazendo pouco para realmente serem o que elas são e fazendo muito para serem o que querem que elas sejam. E aí é um ascendente que vai tomando conta da pessoa, né? Então, eu costumo dizer assim, se a pessoa está, ela diz assim, ah, eu não me identifico muito com o meu signo, eu identifico mais com o ascendente. É bom fazer uma terapia, né? Para botar as coisas no lugar. Começa com uma terapia para ver se um dia chega num equilíbrio melhor. Agora, assim, cada coisa no seu lugar, não é? Então, vocês estão olhando para mim, estão vendo o meu ascendente, obviamente. Então, a gente tem um lugar para usar o ascendente. Nós temos um corpo, como é que eu vou expressar o espírito? Pelas ferramentas que meu ascendente permite que eu expresse, né? Então, é isso que é importante. Achei bem parecido com o mapa astológico arquétipo, Zé. Estou falando da essência, da origem, né? Gostaria de fazer para autoconhecimento. Pode ser? Fazer o curso? Sim, pode, porque o curso, nós vamos falar de coisas do hermetismo que são válidas, são importantes. Eu vejo que a gente conhece essas, esse conhecimento essencial, esse conhecimento, vamos dizer assim, primordial, ele é útil para tudo. que a gente for fazer na vida, né? Eu acho que são coisas que valem a pena. Agora, o que acontece? Por ser uma ciência oculta, às vezes, não toca uma pessoa ou outra, porque o intelecto, às vezes, está muito direcionado a uma linha de pensamento sem flexibilidade para uma abertura e uma nova visão, né? e aí, às vezes, a pessoa é, pô, que legal, bacana, mas não, vamos dizer, não se inicia naquilo que a gente está propondo, porque o que está, às vezes, mais oculto é o mais evidente. Parece mapa de interpretação de adivinhações, essa sua explicação. Eu não entendi, né? Mapa de interpretação de adivinhações. Eu vou dizer uma coisa para você, assim, se for no sentido de que a gente vai adivinhar as coisas, né? Não é bem assim, mas a astrologia, ela existe há milênios, porque ela lida com previsões. não é adivinhação, mas ela lida com previsões. Porque o mapa astrológico, do jeito que eu estou te dizendo, ele está mostrando a configuração daquele espírito, é como se a gente tirasse e estivesse lendo o sistema operacional daquele espírito, como se fosse no computador. Aí ele é livre, ele pode baixar os aplicativos que ele quiser, só que só vão funcionar bem os aplicativos que estão em harmonia com esse sistema operacional. Porque esse negócio de livre-arbítrio, todos temos o direito de fazer o que a gente quiser, só que as pessoas pensam que estão fazendo o que elas estão querendo e não estão porque elas não conhecem a si mesmo e não conhecem o ambiente que estão vivendo. Então, uma vez, eu respondi uma pergunta para uma jornalista de um canal de televisão que estava indo contra a astrologia, disse, ah, é possível fazer uma previsão, então? Lógico que é, conhecendo as leis da natureza. Se eu jogar um objeto aqui da janela, estava no sétimo andar, eu sei o que vai acontecer lá embaixo. Inclusive, se eu souber o peso do objeto, eu calculo qual é o impacto que ele vai causar lá embaixo. Eu falo, ah, mas isso é diferente. Não, não é diferente, são só leis da natureza. A gente conhecer as leis da natureza e o ser humano está inserido dentro dessas leis da natureza. Então, não é adivinhação. Talvez precise rever o conceito de adivinhação. As aulas ficam gravadas? Sim, ficam gravadas. Opa, dia 28 é o aniversário aqui dela, da Mariane. Felicidade para você, viu, minha unida, né? Não, elas ficam gravadas, sim, ficam gravadas. Assim, quem, o curso vai ser ao vivo, quem adquirir, logicamente, até uma data aí que vai estar estabelecida no site ali, vai assistir o curso ao vivo, depois pode assistir gravada. Precisa ser estudante de hermetismo? Não, ao contrário, eu vou trazer os conceitos do hermetismo que eu vejo que são os importantes para a gente aqui, tá? Se for estudante de hermetismo, vai contribuir mais, não há necessidade. Acredito que hoje as pessoas estão buscando sentido, são questões existenciais que mobilizam, mais que questões materiais, ou seja, as questões do espírito. Não tenho a menor dúvida, sabe que a gente vê tudo isso que está acontecendo na humanidade, né? Recentemente, a pandemia, esses movimentos coletivos que mexeram com a humanidade toda. Eu penso, pelo menos, tenho observado, que pelo menos uma parcela da população começou a olhar mais para dentro de si, né? Começou a olhar mais os aspectos da espiritualidade e buscando outros valores, vamos dizer assim, para si mesmo, né? Qual a parte do mapa é melhor examinar para tomar decisão profissional? Bom, aí é... não tem, assim, é um conjunto do mapa, né? Depende da decisão profissional, depende do que nós estamos falando. Tem todo um conjunto, né? Aí eu teria que ser um curso de vocacional, que, aliás, tem aí disponível também, né? Quem quiser. Pô, o curso vai fazer a relação só de Sol, Lua e Ascendente? Não, envolve todos os planetas e sim. Nós vamos olhar um mapa astológico como um todo, tá? Como você associa as casas de água tidas como kármicas com o hermetismo? Não. Todos, todo o conhecimento da astrologia, ele tem base no hermetismo, né? Como eu falei, só que a palavra karma e tal, ela foi adicionada, de certa forma, né, os espíritas kardecistas, para não ter uma visão de karma, ela veio um pouco lá da origem hindu também, do karma, e... mas o mapa astológico como um todo, considerando... ele é todo kármico, porque todo ele é consequência do que vem sendo feito pelo espírito nas sucessivas encarnações. Ele é consequência e é também a base para a continuidade. Então, as casas de água, como você falou, ou associadas à água, são casas que têm uma ligação com o oculto. Casas 4, 8 e 12, têm uma ligação com o oculto, com aquilo que está nas profundezas da psique da pessoa, né? Então, nós vamos ter que mergulhar ali dentro para descobrir o que está ali, porque a casa 4 tem fala de origem, só um exemplo que fica, não é? Casa 8 fala de transformação, morte, renascimento, o que é o processo alquímico, se não renascer das cinzas. E a casa 12 reflete a própria espiritualidade, né? O desprender total, vamos dizer, da matéria, indo ao inconsciente coletivo, ao encontro desse coletivo, dessa totalidade. Então, tem uma profundidade nisso, tá? Como essa poderia complementar a astrologia kármica? Nesse sentido, né, Carla, eu não faço assim a astrologia kármica, né? Como eu expliquei aqui, toda a astrologia, ela acaba sendo kármica. Agora, dentro das técnicas de astrologia kármica, você vai adicionar conteúdo, vai adicionar conteúdo, né? Considera a dignidade e debilidade planetária? Olha, a astrologia é a mesma, tá? A hermética, como eu disse, é só a colocação de conteúdos adicionais aquilo que a gente já sabe. Ele não vai negar nem modificar nada, ele vai trazer amplitude ao conhecimento que existe. Ok? Mercúrio continua domiciliado em virgem, em gêmeos, tranquilo, tá? E exaltado em aquário. Professor Bermas, parabéns pelo seu trabalho, quero muito fazer o curso, né? e a astrologia empresarial, né? Hoje, essa aqui é de hermetismo. É, grato aí pelos elogios e todos, né? Muito bem. É, mas, quando uma pessoa tem o sol e acendendo o mesmo signo, no caso da astrologia hermética, significa que tem mais chance de expressar a essência? Não. Não. necessariamente, porque a expressão da essência, ela, ela tá presente em qualquer posicionamento astrologico, porque pra pessoa expressar a essência, ela tem que conhecer a essência. Na medida que ela conhece a essência, ela expressa a essência, porque não tem como ela expressar sem conhecer. O que ela expressa são reflexos que ela tem dentro dela. Quando ela conhece a essência dela, ela vai expressar aquela essência, esteja o sol aonde estiver, porque faz parte da essência o posicionamento do sol. Tendo no ascendente, uma essência voltada à própria auto-expressão, ao próprio eu, ao próprio ego, tudo e tal. Quando o sol e o acendente estão no mesmo signo, é potencializado? É, naturalmente, é potencializado. Agora, às vezes, tá no mesmo signo, mas o sol tá na 12, né? Então, cada situação é uma situação. Porque o sol pode estar no mesmo signo na casa 12, no mesmo signo no ascendente e no mesmo signo mais pra frente na casa 1. São três condições distintas, mas todas elas potencializam, sim, a expressão do eu da pessoa, né? Terapia ajuda muito, né? não tem a dúvida. Grato aí, viu, Gabriela? Não é que as coisas se perderam do... dos fundamentos, né? a humanidade começou a desenvolver uma série de conhecimentos e foram sendo agregados também à astrologia, né? E no século passado, principalmente de 1950 pra frente, vamos dizer assim, a astrologia psicológica tomou muita força, né? E aí, alguns dos princípios que são de natureza hermética foram deixados de lado, até pra... pra trazer mais cientificismo acadêmico, vamos dizer assim, pra astrologia, né? Porque esses princípios, eles não cabem dentro do ambiente acadêmico, né? A não ser como estudo de mitologia, de filosofia, mas não no sentido científico, como se do mainstream atual, né? O curso vai ser transmitido via YouTube ou vamos ter encontros via Zoom? Não, o curso é por essa plataforma que a gente utiliza aqui, né? Eu acredito que Estelário vai disponibilizar essa mesma plataforma e é transmitido a vocês pelo YouTube. É como se eu fosse adivinhar. Ela quer que eu adivinhe. Às vezes eu adivinho alguma coisa, eu já passei por isso. É. Astrologia é a ferramenta de autoconhecimento, os pássaros prevêm tsunamis e a natureza está toda em harmonia. Isso que é importante a gente entender, né? E até onde você interpreta o mapa e tudo que vê sente de dizer? Não. Não. a gente tem que lembrar de uma coisa importante que quando a gente interpreta o mapa astrológico, mais importante do que esse conhecimento é a pessoa que está na sua frente. A gente tem que saber o que é possível a pessoa compreender, até onde a pessoa pode ir, para não causar, ao invés de um benefício, causar uma situação para a pessoa. Eu vejo que essa é uma afineza que os astrólogos têm que trabalhar para conseguir, sabe? A gente não pode querer se mostrar, né? Estou vendo aqui que isso, que aquilo, aí vai falar um negócio que tudo bem, a pessoa dizer, nossa, como é que ele descobriu isso aí? Mas é sujeito mexer com o emocional da pessoa, é sujeito mexer com a vida da pessoa. Estou dizendo isso porque há mais de 30 anos eu atendo pessoas e já atendi algumas que vieram de colegas aí exatamente querendo bom, e agora? Como é que eu faço? O que eu faço com isso? Então, a gente tem que ter, vamos dizer assim, um respeito pelo grau de consciência e de compreensão de cada um que a gente está lidando. Como é que eu faço essa separação? Exatamente, tem pessoas que são muito sensíveis, tem pessoas que são impressionáveis. A gente tem que ter um cuidado quando fala as coisas. Bom, associamos, por exemplo, Marte ao masculino e Vênus ao feminino. Como o senhor explica o princípio de gênero em um único planeta? Masculino e feminino só de Vênus, por exemplo? Não entendi a pergunta. Não, a força de Marte é a força masculina, e a força de Vênus é a força do feminino, como colocado dessa maneira. O princípio de gênero, o princípio de gênero dos princípios herméticos, as dualidades que existem. Não, o Marte é o masculino e o Vênus é o feminino. Não tem a aplicação do gênero, do princípio de gênero do hermetismo, ele é aplicado dessa maneira mesmo. O feminino é Vênus, o masculino é Marte. Então está aí o princípio da polaridade, que pode ser chamado de princípio masculino e feminino, pode ser chamado de ativo, passivo, negativo e positivo, tanto faz a nomenclatura, não é uma questão sexual. O senhor possui algum livro sobre o tema de hoje? Não. Tem uns livros de astrologia que são que citam, os mais antigos, os princípios herméticos e tal, mas o que é importante ler, se puder ler, Corpus Hermético ou Hermética e Etapa de Esmeralda e livros do hermetismo nesse sentido, para entender o hermetismo e aí a gente vai associando com a astrologia. Esse conjunto ao de agricultura celeste traz uma forma de compreender a jornada do espírito até onde percebi aqui. Exatamente, porque a agricultura celeste, que você já assistiu aí a palestra, que aí tem o livro escrito, é uma tradução disso numa linguagem mais simples, mas ali tem o hermetismo bem colocado de uma forma oculta. Para quem não é astrólogo, vale o curso? Vale, porque esse conhecimento, como eu disse, é um conhecimento que vale, né? Muito grato por todos. Pergunta de evolução solar, mas já associei com a agricultura celeste aqui. É isso, né? Vamos lá. Gostaria de saber se nas colégias herméticas os asteroides, Juno, Lilith, Kiron, Roda Fortuna, são analisados. Olha, eu vou trazer para vocês mais os princípios dos planetas mesmo. Tudo, como eu disse, pode ser analisado, tudo, mas os planetas é que vão traduzir com mais excelência todos esses princípios, inclusive até Saturno. Depois de Saturno, nós vamos falar das oitavas superiores dos planetas vamos dizer, anti-saturninos, né? O curso tem apostila junto? Não, o que eu costumo disponibilizar são os powerpoints mesmo, né? Tem algum material escrito, alguma coisa, mas não está ainda suficiente para que eu possa disponibilizar como uma apostila, tá? O curso vai ser online, sim. Se eu posso dar algum exemplo? Eu vou trazer um exemplo aqui para a gente poder concluir, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar de novo, compartilhar a tela. eu peguei um mapa aqui do Albert Einstein, né? É um mapa que é considerado categoria AA, quer dizer assim, ele foi pegado do, os dados foram pegos do registro de nascimento dele. Então, vamos considerar válido, ok? Então, a gente olhando o mapa, sim, você olha o mapa, é um mapa legal, né? Um pisciano, poxa vida, é um pisciano, ascendente em câncer, e é um mapa, né? Como é que você veria a dimensão que a pessoa chegou? Onde é que está essa grande dimensão? Vocês lembram que eu falei do aspecto da expressão só positiva e tal? Então, eu vou dar um pequeno exemplo. A casa nove é a casa do conhecimento, a casa da busca desse conhecimento, da expansão do conhecimento. Ele tem Júpiter lá em aquário, não é grande coisa, né? Vamos dizer, por pôr um Júpiter em aquário, seria suficiente? Por isso que entra o aspecto da espiritualidade. O Júpiter recebe uma quadratura de Plutão. Na tradição, vamos dizer, para um cara questionador, ele realmente é um questionador. Urânio oposto ao Júpiter, não está preso a paradigmas e a dogmas do conhecimento. Então, se a gente vê que Júpiter se traduz no sentido aqui de uma conexão aquariana verdadeira, ele pode se sintonizar com essa conexão e ter a abertura mental para trazer um conhecimento que ampliou verdadeiramente o futuro da humanidade. Tem coisas que estão sendo comprovadas atualmente e esse homem pode vislumbrar, calcular e mostrar e dizer como é que era. Então, ele conseguiu acessar esse Júpiter numa dimensão maior. E o que eu estou dizendo? Quando a gente pegar o mapa de uma pessoa, nós podemos trabalhar que a pessoa consiga abrir-se para essa amplitude. é óbvio que tem um conjunto de fatores, tem o Marte Capricórnio que dá persistência, né? O próprio meio do céu em peixes que pode trazer o que? Conexão. Como é que a gente pode ver a visão de peixes no sentido hermético, positivo, maior? Conexão cósmica, conexão, a intuição. Porque aquela fórmula da energia, massa, vezes, a velocidade da luz ao quadrado, aquilo foi praticamente recebido por intuição. Não foi uma coisa assim, tão elaborada. É o resultado de uma conta lá, mas assim, os aspectos intuitivos. Então, são dimensões que o espírito pode chegar. Então, quando a gente interpreta, conforme a pessoa dá o retorno para nós, a gente vê que grau que ela está com relação àquele conhecimento. Ele podia ser um cara revoltado, um rebelde, que podia, Urano com Júpiter, Plutão com Júpiter, um cara que não aceita as coisas, questionador, e não sei o que, podia. E foi, só que foi de uma forma positiva. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, na vida pessoal dele, não sei, mas ele cumpriu a missão. Ele cumpriu a missão. E a missão dele, o Sol está enquadrado por Mercúrio e Júpiter, a missão dele é com conhecimento. O Júpiter de Casanova e o Mercúrio em Áries é a cabeça do pioneiro no sentido mais profundo do que o Mercúrio pode representar. Entende? É assim, não é uma coisa do outro mundo, não, é uma coisa só de visão e procurar ter uma visão. Se a gente começa a compreender o que cada pode potencialmente trazer na vida de uma pessoa, por isso que eu digo que não é adivinhação. A pessoa pode trabalhar a sua mente para dirigir naquele sentido, naquela direção. Quantas pessoas não nasceram em 14 de março de 1879, se não lá em Ume, nas proximidades, e tem um mapa semelhante e a gente nunca ouviu falar, não sabe nem do que aconteceu com aquela pessoa. Então, qual a diferença? A diferença que esse espírito aqui conseguiu conectar-se com essa vibração superior do mapa. E a gente, fazendo a astrologia hermétrica, a gente pode ver se a gente induz ou conduz a pessoa a se conectar com essa dimensão mais ampla, que é bem diferente do que simplesmente interpretar o mapa e dizer das coisas psicológicas que também fazem sentido. Mas, entendeu? Porque se você puser um mapa desse aqui assim, você vai dizer que é um gênio. A partir do que? Vai dizer que ele é um gênio. A partir do que? Nesse mapa na astrologia tradicional. Mercúrio, conjunto Saturno? Pega um manual aí, qualquer livro de astrologia vê essa conjunção. O que vai dizer? Na astrologia psicológica, né? Astrologia comum. Entende? Então, é isso que eu estou propondo aqui. A gente tem que ter uma visão transcendental para ver se conduz aquele espírito a também se acender a uma visão mais ampla da expressão na própria vida. Entendeu? Agora, a astrologia, cálculo de mapa, ângulo, coisa, tudo igual. Mercúrio rege, o mesmo que rege aqui. Júpiter também. Mas tem a dimensão superior. O símbolo de Júpiter, por exemplo, Júpiter, a cruz e a lua. A lua sai, se elevando da cruz. Quer dizer, por que o conhecimento é libertário? Porque é isso. Porque é a lua saindo da cruz. Em oposição, urano. É por quê? Porque urano tem um solzinho pequenininho carregando a cruz e equilibrando a lua universal com a lua individual, no sentido assim, da alma coletiva com a alma individual. Então, essa conexão que ele tem é como se fosse a lua cheia. Aqui não é lua, é o Júpiter cheio de quê? De urano. A lua cheia é a lua cheia da luz do sol, refletindo para nós. Aqui a oposição de urano e Júpiter é o Júpiter cheio de urano, refletindo para nós. Entendeu? É esse o sentido que a gente pode transcender. agora uma pessoa comum a sujeita ser só mais um rebelde que teve lá na Alemanha naquela época, que não eram poucos, e depois outros que fizeram um tanto de coisa que nem sempre foi tão agradável para as pessoas. Entendeu? Então, é isso que eu estava aqui transmitindo para vocês. Convido aqueles que quiserem a fazer o curso. e eu só transmito aquilo que eu aprendi até agora. Não tem como transmitir mais. E quando a gente interpreta o mapa para uma pessoa, a gente só leva a pessoa até onde a gente está. Não tem como a gente levar para além de nós mesmos. Por isso que é bom a gente estudar, a gente mesmo, conhecer mais, conhecer hermetismo, conhecer psicologia, conhecer mitologia, conhecer sociologia, conhecer os assuntos que dizem respeito ao ser humano se a gente quer lidar com esse ser humano. E eu convido também todos a conhecer um pouco de física, sabe? Porque conhecer a física é conhecer a natureza. Conhecer a química. Eu sou engenheiro químico. É conhecer a natureza também, principalmente a natureza oculta das coisas. Por isso que a química veio da alquimia. O ocultismo também ali presente. Então é isso, meus caros amigos aqui presentes. Alguns que eu vi o nome aqui realmente são pessoas que eu já conheço há muitos anos. Muito grato pela participação. Quíron também pode ser um corpo de luz. Todo corpo celeste é um corpo de luz. agora. Cabeça e cauda do dragão, nódulo na norte, nódulo na sul, parte da fortuna ou outras partes arábicas, Lilith, já são pontos calculados, não são astros. e todo astro é uma estrela, é uma luz olhando daqui, entendeu? Então é diferente, né? Diferente esse sentido, né? O Caio Ibalion pode ser bom também, também, porque ele explica aqueles princípios herméticos e traz para a conexão, para quem conhece a conexão hermética também, né? Ah, o que que é Juno? Juno é um asteroide, que tem quatro asteroides que ficaram mais conhecidos, que tem interpretação, né? Epalas, Juno, Vesta e Guilherme Fugiu, os Ceres. Agora, na astronomia, foi reclassificado, Ceres é planeta anão, Plutão também, enfim, mas esses quatro asteroides, aí, Kiro, se tem uma dúvida, se é asteroide, cometa, mas está dentro dessa categoria aí também. A aula vai ficar gravada? quem sabe, é a Genaína. Cadê o mapa? Eu já pus um mapa aí. Se vai ficar um acesso por dois anos, bom, aí é a prática, é a Genaína. Há um livro excelente, Corpus Hermeticum, Termis Trimere, da Editora Polar, tradução de Américo Sommerman. Eu recomendo também, porque todas as traduções que o Américo Sommerman fez, até o presente momento, que eu pude ter contato, são excelentes. Então, essa Editora Polar está de parabéns, e não sei se ainda está, se existe, como é que é, porque hoje em dia não vem tanto livro, é uma luta heróica dessas pessoas, mas tem livros bons, tem livro do Jacob Boemi, que vale a pena, que ele traduziu também muito bem. Parabéns a ele. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há muitos anos atrás. Ok? Então, meus caros amigos, eu sei que a gente teria que, a noite toda, de perguntas, de respostas, mas convido vocês a fazerem o curso. esses cursos, a gente sempre faz assim, quatro aulas e tal, por quê? Porque a gente mostra, ensina, aquilo que a gente pode, dentro de um tempo que hoje em dia as pessoas possam acompanhar, tá? Então, é um curso que tem quatro aulas de uma hora e meia, das seis horas de aula. É, assim, considerando assim na internet, é bastante, não é pouco não, tá? Então, sejam todos bem-vindos e grato pela presença. Mas eu preciso agora sair, porque às oito e meia já começo outra. Tá bom? Então, grato a todos, viu? Até, espero poder vê-los no curso. E aí Obrigado.